Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira. Começando aí, praticamente começando o final de semana, né? E antes de começar o vídeo aqui, eu quero convidar todos, hoje à noite, às 8 horas da noite, lá no canal do Ednardo, meu irmão Ednardo Sabino, do canal Cosmologia Bíblica, às 8 horas da noite, terá uma super live, onde estará Ednardo Sabino, Gustavo, preto latino, Samuel Benini, e esse que vos fala aqui para fazer uma live bacana lá, espero que todos gostem, hoje às 8 horas da noite, tá pessoal? Mais tarde, hoje eu prometo sim, eu deixo o link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Aqui abaixo, volte mais tarde, aqui lá pelo meio da tarde, aqui nos comentários aqui, e no comentário fixado aqui, tu vai achar o link da live aqui, tá? Se eu não deixar o link da live, eu deixo do canal ali para as pessoas acompanharem, tá? Pessoal, enfim, essa semana eu falei sobre os gigantes, né? Sobre os gigantes, ontem na live, inclusive, eu mostrei várias imagens, vários vídeos dos gigantes, né? E aí teve uma pessoa que me pediu para eu dar uma analisada nessa foto aqui, né? E pessoal, a gente está numa época de muitas verdades sendo escondidas, e muitas mentiras sendo trazidas à tona, né? Para se misturar no meio das verdades, né? Tem pessoas assim que são literalmente agentes infiltrados, Eu tenho que dizer isso aqui, né, pessoal? Que não pode ser, os caras só podem ser agentes infiltrados no meio aqui para espalhar fake news, né? E isso sim é fake news. Vamos dar uma analisada nessa foto aqui que eu vou emitir assim, eu não gosto de falar sobre a minha opinião, tá? Mas eu vou dizer para vocês qual a minha opinião sobre essa foto aqui, tá? Isso aqui me mandaram e pediram para eu dar uma analisada para ver o que eu achava, né? Sobre um suposto neandertal, que é um gigante casariano e coisa e tal, né? Que me mandaram aqui. E eu achei estranho o seguinte aqui, ó. Quando eu vi essa foto, a primeira coisa que a gente pensa assim hoje, que eu penso pelo menos assim, tem inteligência artificial que gera fotos hoje, né? Mas eu penso, não, eu tenho que ser sensato aqui e dar uma analisada na foto. Aí eu fui ver a foto aqui, ó, e sendo sincero com vocês, como eu trabalhei com imagem a vida inteira, eu vou dar a minha opinião aqui que eu estou falando. Eu não gosto de dar opiniões, tá? Mas é a primeira vez que eu vou falar isso aqui, ó. A gente vai dar uma analisada nessa foto aqui, ó, tá? Segundo o rapaz disse aí para mim, ó, isso é uma foto de um gigante, tá? E parece ser, né? Olha aqui, né? A gente olha aqui, tem até um menino ali no meio, né? Tem um menino ali no meio. Mas minha visão é em cima disso aqui, pessoal, tá? O pessoal ficou bem impressionado com essa foto aqui, ó. O cara deve ter o quê aqui na foto? Deve ter o quê? Sei lá, 5 metros aqui, 6 metros, não sei. 5 metros de altura. Olha só o tamanho da mão do cara ali, ó. Tamanho da mão do cara. Olha o tamanho das pessoas aqui, né? Eu fiz umas observações aqui que eu acho que a gente tem que prestar atenção, tá? Primeira coisa aqui, pessoal, tá? Eu tô achando, eu olhei essa foto aqui, me pareceu que as pessoas não estão com o rosto muito definido, tá? Não estão com o rosto muito definido. Segunda coisa, aqui, ó. A iluminação nas pessoas aqui, ó. Do rosto delas, tá muito claro, né? Tô analisando a imagem aqui, tá, pessoal? Tá muito claro. E o gigante aqui, ó. O suposto gigante, ele tá... Olha só a sombra nessa mão dele aqui, pessoal. O que que tá fazendo sombra pra essa mão aqui, pra tá escura desse jeito aqui? O que que vocês acham, né? E o rosto dele aqui também não tá tão iluminado quanto as pessoas aqui, tá? Só essa pequena análise. Aqui a outra mão dele também, a outra mão esquerda. A mão direita e a mão esquerda. Estão como se tivesse alguma coisa fazendo sombra ali. E não tem nada que fazer sombra, tá? Minha visão em cima disso, aqui, ó. É que o provável é que a foto onde as pessoas estão seja verdadeira, tá? Essa foto aqui onde as pessoas estão. E o gigante aqui tenha sido inserido, tá? Ou a foto inteira possa ser fake, tá? Por causa da questão aí da... Que o pessoal tá gerando fotos com inteligência artificial. Eu acho isso perigoso, tá? Porque pode causar problemas pra muitas pessoas. Causar provas contra pessoas aí que, né? Enfim, né? Mas, enfim, tá? Na minha visão, essa foto aqui é fake, né? E aqui a gente não pode esquecer, ó, ó. A iluminação do rosto das pessoas, ó. E nenhuma das pessoas tá olhando pra ele. O cara tá basicamente aleatório ali no meio, né? Na minha visão, tá, pessoal? Posso estar falando bobagem aqui, mas... Pra mim é uma foto fake isso aqui. Tem sim vídeos, tem fotos. Até eu mostrei ontem. Eu vi em outros canais também o pessoal mostrando fotos autênticas. Mas isso aqui, pra mim, pra mim, isso aqui é sensacionalismo, tá? É fake total isso aqui, tá? Mas é uma pequena análise de imagem que eu tô fazendo. Ninguém tá olhando pro cara, né? Esse baita cara aqui com uma cabeça do tamanho de um bonde ali, ó. Olha só a mão do cara ali. É questão de iluminação só, tá, pessoal? Mas me pareceu que é fake isso aqui, tá? Ah, Maurício, mas como assim? É tão real assim? Calma aí, cara. A gente vai ver uma matéria agora que a gente... É meio assustador assim, porque a gente basicamente não vai saber mais daqui por diante. Se as pessoas não vigiarem, tá? A gente não vai saber mais o que é real e o que é fake, né? O que é... É complicado, né, pessoal? Vamos dar uma olhada na matéria ali. Pois bem, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Que eu achei bem interessante. Eu tava lendo ontem à noite, tá? Vamos dar uma olhada nessa foto aqui, ó. Que é de uma matéria do UOL, tá? E presta atenção nessa foto aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha ali. Só tá entregando aqui que a foto não é verdadeira por causa daquele brilho excessivo no rosto da moça da esquerda. Que eu acho que é a única coisa que entrega. O restante aqui, ó. Tá tudo ok, né? Essa foto aqui não existe, pessoal. Essa festa aqui, que essas moças aqui estão, não existe, tá? Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ali, ó. A balada que nunca rolou. Fotos de festas geradas por inteligência artificial viralizam. Olha só isso aqui, ó. É de janeiro essa matéria aqui. Olha isso aqui, pessoal. O desenvolvedor Miles Zimmerman, olha só, é parente ainda, ó. Viralizou nas redes sociais com uma festa gerada por inteligência artificial. As imagens realistas que pareciam fotografias mostravam pessoas curtindo um evento em casa. Elas foram criadas pelo MidJourney, tá? O MidJourney está ficando incrivelmente poderoso. Nenhuma dessas fotos são reais e nenhuma das pessoas existe. Escreveu Zimmerman em sua publicação... É esquisito falar meu sobrenome. Em sua publicação no Twitter, que já contam com mais de 30 milhões de visualizações. Tá? Eu passo aqui, ó. Nas primeiras imagens, mulheres sorriem para as fotos e seguram uma câmera. Já na postagem seguinte, homens brindam e exibem seus copos de bebida. Zimmerman ainda acrescenta que a inteligência artificial tende a mostrar um maior número de pessoas brancas e do gênero feminino. Interessante isso aí. Interessante, né? Mas já teve um problema lá da inteligência artificial, tem um problema aí com raça, né? Mas enfim, não vou falar mais isso. É só as pessoas pesquisarem que uma inteligência artificial teve um comportamento assim, né? R-A-C-I, né? E aí ela foi cancelada, a inteligência artificial. Pois é, interessante. Aí quando eu falo que... Pessoal, aqui, ó. Na marionete, aqui, ó. É muito isso aí. Aí as pessoas... Não, olha o cara, tá fazendo vitimismo. Não. E isso que eu sou branco, né, pessoal? Eles tendem a ser assim, né? Por que será, né? Pois é, né? Tive que ser específico para conseguir pessoas de inteligência artificial com aparência masculina. E mesmo assim, a variação é um desafio. Definitivamente o padrão é pessoas brancas quando você pergunta por pessoas. Escreveu em outro tweet. Pois é. Que coisa, né? Aí quando eu falo, isso aí as pessoas... Não, não tem nada a ver, mole, isso não importa. Isso aí não importa. Que coisa, né? Que coisa. Né? Uma das maiores provas ainda, pessoal. Olha só o Twitter do cara ali, ó. E a gente olha essas fotos ali, ó. Nenhuma dessas fotos é real, pessoal. Nenhuma dessas fotos é real. Olha isso aqui, ó. Nenhuma, pessoal. Nenhuma dessas fotos aqui... Até eu cliquei e fui para o Twitter aqui, tá? Mas nenhuma dessas fotos aí... A gente olha as fotos e nada é real. Nada é real. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Deixa eu ver ali. Ali, ó. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. A gente olha essas fotos aqui, ó. E tu olha assim, ó. Nossa, que coisa real isso aí, assim. Nada é real, pessoal, tá? Olha aqui, ó. E... Olha essas de cima aqui, ó. Essa da esquerda ali, que eu estava mostrando. Essa da direita ali, ó. Olha essas aqui, ó. Que está na capa do vídeo. As da esquerda ali também. Que coisa, né, pessoal? A gente olha isso aqui, ó. A gente olha isso aqui. E aí a gente fica pensando assim, cara... Não pode ser mentira. E é mentira, pessoal. É mentira. Olha aqui. Olha isso aqui. Como que a gente vai ver isso aqui? E... E dizer que não é real. Pessoal, a gente está vivendo agora numa época, tá? Por isso que eu digo assim, ó. Todos os dias, todas as noites. Todos os vídeos de dia. Todas as lives à noite, aí eu falo. Vamos vigiar, pessoal, tá? Vamos vigiar. Vamos orar, tá? A gente tem defeitos. Eu tenho defeitos. Tenho vários defeitos. Tenho várias falhas. E eu peço ao Criador que tenha misericórdia. Da minha vida. Todos os dias. E eu penso que vocês têm que pedir a mesma coisa. Vai ter gente que vai falar que é bobagem. Não sei o quê, não sei o quê, tá? E eu sei disso, né? A gente sabia que ia acontecer isso. Mas a gente tem que pedir pela nossa vida. Todos os dias, tá? Que o Criador tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Porque o engano é muito grande. É muito grande. O engano é gigantesco, pessoal, tá? E as pessoas vão cair nisso. Fora ainda as pessoas que se infiltram no meio para disseminar mentiras. Ou meias verdades. Meias verdades que acabam confundindo a cabeça das pessoas. Nem vou seguir lendo a matéria aqui, porque eu acho que vocês sacaram já aqui, tá? Deixa o teu like aí, se tu gostar do vídeo. Comenta. Comenta aqui abaixo, cara. Comenta aqui abaixo. E hoje, às 8 horas da noite, lá no canal do Ednardo, no Cosmologia Bíblica, vai ter a super live ali com o Samuel, com o Ednardo, com o Gustavo e comigo lá, tá? Pra quem quiser assistir a live lá, tá? E seria isso, então, tá? Vou deixar nos comentários aqui abaixo, tá? O canal do Ednardo, pra vocês irem lá, se inscreverem e mais tarde participarem da live lá, às 8 horas, tá? Esse é o vídeo de sexta-feira. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador abençoe a todos. Que o Criador abençoe a todos.